Como vão, meus queridos alunos e alunas do pré-vestibular social? Aqui é o Carlos, sou um dos doutores de História, e fui responsabilizado para passar para vocês um conteúdo muito importante, que é o absolutismo monárquico que vai se estabelecer na Europa entre o século XVI e o século XIX. Começamos a nossa discussão pensando do que já foi explicado, ou seja, da crise do sistema feudal, que acontece a partir do século XIV, e como ela vai se desenvolvendo para gerar as causas do que vai ser a transição para a consolidação do poder e dos estados modernos. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que o processo de formação de estados absolutistas, desse absolutismo, ele não está destacado de nada, ou seja, ele está acontecendo paralelo ao Renascimento, vai acontecer paralelo às grandes navegações, ou seja, a modernidade, assim como qualquer período histórico que vocês já estão aprendendo, já aprenderam ou vão aprender, ele nunca acontece como se fosse uma ilha separada de todo o resto, certo? A história, ela tem muitos paralelos. É importante sempre a gente lembrar do restante dos conteúdos, das outras aulas, para a gente conseguir unificar e sensibilizar o tema que a gente está abordando. Vamos lá. Quando a gente fala dessa crise do sistema feudal, que vocês já abordaram, eu vou só dar uma pincelada aqui, a gente está pensando naquela crise, né, do terrível século XIV, já foi chamado de o outono da Idade Média, ou seja, a peste negra, aliada à Guerra dos Cem Anos, aliada à grande fome, que vai levar à diminuição grosseira da população da Europa, e um aumento da população urbana, as pessoas vão sair dos feudos e vão começar a transitar para as grandes cidades. O que estamos falando de uma completa oposição à realidade do medievo, certo? Onde a concentração urbana era muito pequena, e os feudos acabaram se tornando esses polos sociais do período. As cidades voltam a receber pessoas. Esse processo, que vai fazer com que o crescimento urbano aconteça, vai ser aliado, após essa crise do século XIV, ao ressurgimento do comércio. O Renascimento, ele transita pela Europa. E não estamos falando só da Itália, não. O Renascimento acontece em vários territórios europeus, pela Terra, a França, Portugal, Espanha. Então nós temos o comércio voltando às cidades, como nós já falamos, crescendo em números de pessoas, e esses comerciantes que estão trazendo novas culturas, novos pensamentos, novas riquezas. Tudo isso possibilita o fortalecimento de um grupo em particular, que vocês vão ouvir falar muito daqui pra frente, é essa tal burguesia. Mas para o burguês que existia no século XV, XVI, a situação dos territórios não era boa. Viver no feudo não era interessante. Aquela dificuldade de peso e medida, onde cada feudo tinha o seu, a dificuldade do idioma, o perigo de você transitar entre feudos, entre cidades, a ausência de segurança, de estradas, pontes, tudo isso dificultava o comércio. E é nesse momento de enfraquecimento da figura do senhor feudal, e fortalecimento das grandes cidades, que o burguês vai encontrar na figura desses chefes, desses líderes, desses soberanos, a possibilidade de uma aliança, que vai agradar os dois lados. Alguns nobres vão ascender e se transformar exatamente naquele, o mais igual entre os iguais. Ou seja, o nobre que tinha mais poder que os outros nobres, consegue, através de acordo ou guerra, unificar poder, agora que os senhores feudais enfraqueceram, e com a ajuda da burguesia, vão ter o recurso econômico, através de impostos, para consolidar a sua figura. E lentamente vão surgindo territórios que um dia se tornarão esses tais estados modernos e que vão implementar uma série de medidas, que nós vamos ver posteriormente. Ou seja, o que nós temos que saber até agora? Que a crise do sistema feudal, aliado ao fortalecimento da burguesia, vão abrir as portas para o quê? Efetivamente, o surgimento do Estado absolutista. Essa aliança entre o soberano e o burguês. O nobre vai participar também, ou alguns nobres, em alguns casos em particular. No geral, muitos dessa antiga nobreza não vão gostar da ideia de ter que se curvar diante de um rei. Afinal, o rei sempre foi uma imagem fraca na Idade Média, por boa parte dela. A questão aqui é que muitos vão perceber que, através desse rei, eles vão conseguir fazer a manutenção das suas terras, das suas riquezas. Ou seja, mesmo os nobres que perderam poder e influência vêm na figura do rei a possibilidade dessa manutenção tão importante para esse grupo. Daí, nós temos um cenário que vai possibilitar a ideia de surgir esse Estado. O que, entre aspas, é o país, ou os países europeus que vão surgir na Idade Moderna. Muito bem. Agora, vamos às consequências. Nós temos a ideia do monarca como uma figura total no absolutismo. Afinal, a própria palavra já está dando a desadonotação, ele é absoluto. Não é bem assim. A melhor explicação que eu consigo colocar, a distância, certo? Para vocês é imagine um corpo. Como o de vocês, o meu? Nós temos a ideia de que o absolutismo ele funciona como essa imagem, esse corpo. A cabeça é o rei. Vocês podem pensar que as pernas podem ser os súditos, os servos, os camponeses. Cada braço pode ser uma estrutura burguesia. O outro pode ser a ambreza. O tronco é o clero, a religião, que une tudo isso. Vocês conseguem imaginar uma pessoa funcionando só com a cabeça? Com certeza não. Mas vocês também conseguem imaginar que a cabeça ela é responsável pelo processo de decisão, mas depende de todas as outras partes do corpo. Nessa lógica, nessa pequena metáfora que eu estou colocando para vocês, fica uma ideia muito clara. A burguesia, os camponeses, os nobres, o clero, todos eles estavam submetidos às ordenações dos reis absolutos. Obviamente, a gente está falando do rei absoluto no seu auge. No início do processo, eles não tinham tanto poder assim. Mas mesmo no auge do poder, como vai ser na França, o rei sol, nós não podemos dizer que eles eram sem limites, que eles controlavam tudo que acontecia em todos os sentidos, certo? Em todas as muitas esferas que formam o Estado. Isso é praticamente impossível. Seria impossível até nos dias de hoje. Então, é melhor pensarmos que ele tinha muitos poderes, sim. Muitos concentrados na sua figura. Mas um rei, mesmo absoluto, dependia de outras instâncias. Conselheiros, dependia, às vezes, de uma relação amistosa com o parlamento absoluto ou com deputados. Ou seja, o rei absoluto é absoluto por concentrar muitos poderes na sua imagem. Mas ele não é total. Partindo disso, o que esse rei vai fazer para permanecer no poder, garantir a consolidação dos seus interesses? Primeira coisa, ele vai fortalecer o comércio. Fortalecer esse comércio significa fortalecer a burguesia. O que é muito importante se considerarmos que o burguês vai ser um dos principais pagadores de impostos nesse período. E o imposto é convertido no tesouro nacional. Que vai ser o quê? O dinheiro usado pelo Estado para sua manutenção. Para fazer guerra, para conseguir explorar o novo mundo, como vai ser o caso de muitos dos Estados europeus. Então, como esse monarca vai fazer para efetivamente garantir que o comércio se expanda? Primeira coisa, vamos unificar pesos e medidas. Não adianta você ter um território em que cada região pese ou meça de uma forma diferente. O comércio vai ser terrível. Então, vamos unificar, criar um único padrão. Depois, temos que pensar em unificar o idioma para facilitar. Vamos tentar garantir a segurança das estradas, vamos criar pontes, vamos estabelecer fronteiras, vamos criar símbolos que permitam o quê? Identificar que você está na França, não na Inglaterra. Não só pela terra onde você está. Que você é um súdito de um rei espanhol, não de um rei português. Tudo isso vai facilitar o projeto de expansão desse grupo comercial que é a burguesia. Além, é claro, de afetar todos os demais setores da sociedade, certo? Sejam camponeses ou nobres. Ou seja, resumindo, pessoal, a grande consequência que nós podemos pontuar e que vocês precisam lembrar para provas como vestibular, é que a formação do Estado Absoluto ele vai mudar todo o funcionamento da sociedade. Entra em contraste com aquela Idade Média, certo? Que era descentralizada, focada em lordes, focada em comércio muitas vezes que não envolvia moeda, um comércio dificultado. Agora nós voltamos para grandes cidades onde o comércio é altamente estimulado, aonde os reis farão tudo que é necessário para garantir o quê? O seu enriquecimento e, por consequência, o fortalecimento dessa burguesia. Certo? Eu não posso afirmar para vocês, nós, historiadores, não podemos afirmar que o Absolutismo é uma estrutura única. Todo mundo passou por ele igual. Quase nenhum processo histórico é igual. Ele sempre vai variar de acordo com a região. Então, o Absolutismo português vai ser diferente do Absolutismo espanhol, que vai ser diferente do Absolutismo holandês, ou dos Países Baixos, da Inglaterra, da França e por aí vai. Ele, obviamente, tem algum conjunto de características, como a centralização do poder, a prática do mercantilismo, que eu vou falar logo em seguida. Mas a ideia é nós pensarmos que a unificação dos Estados, ou seja, a formação desses Estados Absolutistas, vão ter características particulares. Portugal vai ter aquela tal Revolução de Avis. Os espanhóis vão passar pela União das Coroas com o casamento dos reis católicos, certo? Isabel e Fernando. A Inglaterra vai ter o processo da Guerra das Duas Rosas. A França vai passar pela Guerra dos Cem Anos e a Holanda vai se separar da Espanha porque, a título de curiosidade, pertencia ao território espanhol, certo? Vai ser um dos últimos a se transformar num, efetivamente, um Estado moderno, com práticas mercantilistas, apesar de nunca ter tido um grande líder soberano absolutista. Ou seja, por que eu estou falando isso? E por que é importante prestarmos atenção nisso? para não padronizarmos e pensarmos que todo mundo teve absolutismo igual no mesmo tempo com a mesma duração. De forma nenhuma. Nós podemos afirmar que alguns Estados tiveram absolutismos muito mais poderosos, ou seja, o soberano tinha mais poder, como foi o caso em alguns governos na Inglaterra e num período específico, por volta do século XVI, XVII, na França. Mas, essas monarquias são fluidas. Elas vão mudando de acordo com o contexto do seu tempo. Então, cada Estado europeu vai se unificar de uma forma diferente e, por consequência, vai ter uma necessidade econômica diferente. Em regra, podemos dizer que todo Estado europeu queria ouro, metade preciosa. Isso parece uma forma bem direta de você enriquecer, correto? Mas nem todos vão ter acesso ao ouro. Aqueles que se unificaram antes, como Portugal e Espanha, vão ter alguma vantagem nessa corrida. Por quê? Se lançarão ao mar e vão encontrar riquezas. Portugal estabelecendo colônias na África, na Ásia e na América. Nós, Brasil. Os espanhóis também estabelecerão colônias. A diferença é que os espanhóis vão encontrar muitas minas de prata e ouro na América. ou seja, já posso colocar aí para vocês uma diferença muito importante, correto? Os espanhóis vão aplicar uma lógica metalista. Vão buscar o ouro e a prata através do comércio com seus colônias. Portugal não teve a mesma sorte. Apesar de ter um grande universo de colônias ultramarinas, não teve sua ênfase no ouro e na prata. Então, Portugal vai depender mais do lucro desse próprio comércio. como, por exemplo, a cana brasileira. Certo? Que é apenas um dos produtos que Portugal vai explorar no início do século XVI e XVII quando ainda tinha um grande e vasto Império Ultramarino. Os ingleses vão depender de controlar rotas comerciais navais e usarão os corsários para isso, os piratas a serviço da coroa. Os franceses que se lançaram depois ao mar não tiveram a mesma sorte porque boa parte desse tal novo mundo já tinha sido descoberto vão apelar para o investimento nos artigos de luxo produção interna. E a lógica deles é muito inteligente. Pensem comigo. Se os espanhóis têm ouro adivino das colônias os ingleses têm uma frota poderosíssima os holandeses também os portugueses estão trazendo muitas especiarias o que eu posso fazer? Se eu enquanto Estado vou investir em produzir artigos de luxo nenhum deles está fazendo isso. Então o meu produto vai entrar com relativa facilidade no território deles. Como não tem competição eles serão obrigados a comprar de mim. Isso vai enriquecer meus cofres. Ou seja nós não podemos dizer que a economia absolutista ela era monocromática ou seja tinha uma cor só vamos achar ouro. Não. A ideia como eu disse anteriormente é vamos fazer riqueza e a riqueza pode vir de várias formas. Certo? Seja com pirataria dos corsários ingleses seja com a mineração do ouro e da prata das colônias espanholas ou a produção de artigos de luxo na França as colônias portuguesas e o seu comércio de especiarias tudo isso é uma forma de fortalecer o projeto econômico fortalecer os estados certo? Então esse conjunto de medidas que cada país vai fazer para tentar fortalecer o seu poderio econômico para tentar se lançar nessa nova realidade moderna da Europa chamaremos de mercantilismo ou seja cada estado terá o seu próprio sua própria economia de mercado sua própria lógica comercial onde eles buscarão o enriquecimento essas lógicas vão dialogar aonde apesar de vários deles tentarem produzir uma certa um certo protecionismo ou seja garantir que a balança comercial fique sempre favorável vou vender mais do que compro vou vender mais caro e tentar comprar mais barato muitas dessas políticas vão acabar dialogando como o caso francês então é um mundo muito dinâmico nós não podemos achar nunca que a modernidade só porque está lá atrás era parada de forma nenhuma ela tinha sua própria velocidade beleza? então meus queridos estamos até aqui conseguimos dar uma imagem boa razoável do que é a formação do estado absolutista certo? esse processo já vimos que ele não acontece igual em nenhum território cada um tem o seu a sua particularidade graças ao seu contexto regional seu contexto cultural seu contexto social concordam comigo? discutimos a questão do mercantilismo suas particularidades como conjunto de medidas econômicas discutimos a questão de que o rei apesar de ser poderoso ele não é total existem limitações para sua força colocamos as causas e consequências para a formação desse estado que vão desde a idade média até o mundo moderno agora nós devemos debater o que? a ideia do teórico absolutista o que é isso? o pensador filósofo que argumentava em favor desse rei desse soberano que apresentava argumentos para por que deveria existir a subserviência a servidão em relação ao soberano ou melhor por que o rei era total? um dos primeiros teóricos que nós vamos falar aqui é o Thomas Hobbes certo? que vai escrever o famoso Leviatã nessa obra Hobbes coloca que o ser humano ele tem uma natureza má nós já nascemos corrompidos e por isso nós não conseguimos viver em sociedade sem a ausência de leis ou de um estado forte nós vamos necessariamente viver no caos nós não conseguiremos nos desenvolver economicamente politicamente socialmente pois viveremos em estado de perpétuo conflito para Hobbes o homem é o lobo do homem e apenas um estado soberano forte é capaz de controlar impor uma lei impor uma ordem capaz de criar um ambiente necessário para o desenvolvimento daquele estado daquele país certo? outro pensador muito importante quando nós pensamos nessa lógica de política e poder é o Nicolau Maquiavel autor de talvez um dos livros mais famosos da história O Príncipe e o que Maquiavel defende nessa obra? para ele o poder é uma coisa fluida algo que deve ser conquistado e mantido a qualquer custo para o Maquiavel um líder tende a aceitar que ele vai fazer o bem e o mal para o Maquiavel o bem deve ser feito em doses esporádicas ou seja de pouquinho em pouquinho para ser lembrado o mal deve ser feito de uma forma rápida única para ser esquecido e não gerar conflito Maquiavel também vai defender que nossa natureza ou a natureza de um líder o ideal é que ele busque ser amado e temido dessa forma não vai ser contestado se o líder tiver que escolher entre um e outro que escolha ser temido pois um líder amado ainda pode ser derrotado um temido dificilmente será desafiado o que isso significa pessoal? que ele está ensinando o príncipe soberano a governar quais medidas um líder deve fazer para conseguir manter o seu poder frente os seus súditos certo? tanto Hobbes quanto Maquiavel eles estabelecem que existe uma relação humana uma questão de poder de influência para que o rei o soberano permaneça no poder mas existiram pensadores como Jean Bodin defensor da teoria do direito divino dos reis que apresentava outro argumento inclusive enquanto Maquiavel italiano na região da Florença da atual Florença e o Hobbes inglês nós vamos ter o Bodin na França falei para vocês que a França foi uma das regiões onde o absolutismo foi mais poderoso daí nós podemos traçar uma ponte aqui talvez seja também pela argumentação por trás de por que o rei deveria governar talvez uma relação direta entre o que o Jean Bodin colocava como teoria do direito divino dos reis e o fortalecimento desse rei na França e qual era o argumento dele para Bodin o homem é naturalmente servo de forças maiores um rei foi escolhido por Deus para governar ele é o rei total assim como Deus é o rei total do universo e o sol só existe um é aquele astro maior que nos aquece o rei é uma imagem única uma figura ofertada pela natureza da existência e por isso não pode ser contestado porque o rei acaba sendo uma representação da vontade de Deus foi Deus que colocou o rei ali e se opor ao rei é se opor diretamente ao Deus pensem numa sociedade extremamente religiosa ouvirem isso de não só de um representante político filosófico um professor como o Godin foi pensem em uma sociedade em que essa ideia vai ser efetivamente alimentada pelo clero já que o clero vai se aproximar também do monarca absoluto como uma forma de se fortalecer daí nós conseguimos entender como esse rei francês em algum momento vai se transformar numa figura de talvez o maior poder absoluto que existiu na Europa porque ele vai unir não só os poderes de um rei de um homem na terra mas também amplamente os poderes do que também advindos da religiosidade e do poder da fé na idade moderna então pessoal nós temos todo um conjunto um grande diálogo de ideias aqui tudo isso junto toda essa grande imagem que nós pintamos até o momento dá uma ideia do que é a modernidade e na modernidade o que é o estado absolutista recomendo a vocês como sempre que leiam a apostila entre em contato com seus mediadores para tirarem dúvidas para esclarecer receberem perguntas e conseguirem conversar nesse período de grande incerteza que a gente está passando agora ainda dá para a gente fazer esse esforço de debater muitas das ideias que eu trabalhei aqui vocês vão encontrar presentes na apostila de vocês e no material que vocês devem estar recebendo cada um no seu polo correto? então foi um enorme prazer dar essa aula apesar de muito estranha certo? também para mim espero que eu tenha conseguido suscitar algumas perguntas e tirar algumas dúvidas no processo beleza? vejo vocês em outra oportunidade um grande beijo um forte abraço em todos os meus queridos alunos do PBS até a próxima